. 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 Puxa ela pela boca, vai. Levanta ela. Cíntia. Levanta ela aí. Esse vai ser o troféu. Puxa pra dentro. Show de bola. Linda, né? Linda, né? Tirou onda esse. Calma aí. Caraca, pesadinha, viu, Léo?